Põe o Pablo aí, quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém, vai animar a isso e tá ironia também Garçom não me afronta não, porque hoje só vou embora quando ouve a Maria Mendonça Se é pra falar de amor, a gente fala Ela falou que acabou e que dessa vez não volta mais Eu falei pro meu amor, ela respondeu que tanto faz E aí, eu vou ter que encontrar alguma solução Mas primeiro eu vou no boteco escutar o modão Pra ver se aliviar um pouco o meu coração Eu chamei o garçom Põe o Pablo aí, quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém, vai animar a isso e tá ironia também Garçom não me afronta não, porque hoje só vou embora quando ouve a Maria Mendonça Põe o Pablo aí, quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém, vai animar a isso e tá ironia também Garçom não me afronta não, porque hoje só vou embora quando ouve a Maria Mendonça Se é pra falar de amor, a gente fala Ela falou que acabou e que dessa vez não volta mais Eu falei pro meu amor, ela respondeu que tanto faz E aí, eu vou ter que encontrar alguma solução Mas primeiro eu vou no boteco escutar o modão Pra ver se aliviar um pouco o meu coração Eu chamei o garçom Ouça essa prefície, preste atenção Põe o Pablo aí, quero ouvir Que hoje não tem pra ninguém, vai animar a isso e tá ironia também Garçom não me afronta não, porque hoje só vou embora quando ouve a Maria Mendonça Põe o Pablo aí, quando terminar coloque o Thierry Que hoje não tem pra ninguém, vai animar a isso e tá ironia também Garçom não me afronta não, porque hoje só vou embora quando ouve a Maria Mendonça Se é pra falar de amor, a gente fala Ela falou que acabou Mãozinha lá em cima, na palma da mão Pra ficar bonito, mãozinha lá em cima Show! Olha o barco que me leva aí Olha o roubo com pressão, é, vai, vai, vai Eu tô sentado, o som do paredão Vou pagar esse som, tá cheio de gatinha tomando Esquido bom, meu carro é rebaixado Meu som é blocação Vou bater na palma da mão Abre o som do paredão Vou pagar esse som, tá cheio de gatinha tomando Esquido bom, meu carro é rebaixado Meu som é blocação Prepara o joguinho aí Abre, abre, abre o som do paredão Meu som, meu sominho, meu sominho, meu sominho Olha o barco que me leva aê Olha o barco que me leva aê Se abrir o som do paredão Vou apagar esse som Tá cheio de gatinha tomando Esquido bom, meu carro é rebaixado Meu som é blocação Vou bater na palminha da mão Abre o som do paredão Vou apagar esse som Tá cheio de gatinha tomando Esquido bom, meu carro é rebaixado Meu som é blocação Prepara o joguinho aí Abre, abre, o som do paredão Agora abre, abre, o som do paredão Agora abre, abre, o som do paredão Olha o barco que me leva aê O que é do olho, bicho não Foi, mano, velho Foi, mano, velho Cadê o litio da minha galera linda aí? O que é do olho, bicho não Foi, mano, velho Ei, tu viu aí? Essa novinha estigando o olho Ei, tu viu aí? Essa novinha estigando o olho Agora vem e tem no clima Com a mão direita lá em cima Agora vem e tem no clima O novinha, deixa de besteira, vem comigo, vem com o jogo, vem cair na brincadeira O novinha, deixa de besteira, vem comigo, vem agora, vem cair na molequeira O novinha, deixa de besteira, vem comigo, vem com o jogo, vem cair na brincadeira O novinha, deixa de besteira, vem comigo, vem agora, vem Ela mexe com o pai, vem no piseiro do papai Ela mexe com o pai, vem no piseiro do papai Ela fica maluquinha quando eu beijo na boquinha Ela fica maluquinha quando eu beijo na boquinha Olha o joguinho, olha o joguinho aí Viu aí O que é do homem, o bicho não, o mundo não é Ai mulher Bola de sucesso pra minha galera aí Cadê o bicho da minha galera linda aí Joga a mãozinha lá em cima, show Sentimentos corrompidos entre você e eu Você partiu tão diferente nem sequer deu adeus A nossa história de romance entre você e eu Você partiu tão diferente nem sequer deu adeus Vou partir, vou de carona pra cidade linda lá do interior Se um dia a gente se encontra nosso destino, se ela é nosso amor Eu vou partir, vou de carona pra cidade linda lá do interior Se um dia a gente se encontra nosso destino, se ela é nosso amor Se ela é nosso amor Cadê o bicho da minha galera linda aí Olha o joguinho, olha o joguinho aí Vem! Um beijo Baladinho do meu travesseiro A noite inteira sonhando, querendo te encontrar Vou partir, vou de carona pra cidade linda lá do interior Se um dia a gente se encontra nosso destino, se ela é nosso amor Eu vou partir, vou de carona pra cidade linda lá do interior Se um dia a gente se encontra nosso destino, se ela é nosso amor Se ela é nosso amor Se é pra falar de amor A gente fala Bona de sucesso pra minha galera aí O que é do homem o bicho não Homem é Homem é Gande o bicho da minha galera aí Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Eu tenho muitos segredos para revelar Segredos envolvente que me apaixonam Homem da menina Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Tenho muitos segredos para revelar Segredos envolvente que me apaixonam Homem da menina Seu sorriso me fascina Sua pele me domina Seu sorriso me fascina Sua pele me domina O seu encanto me fascina Porém minha lenda Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Moreninha do papai Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Moreninha do papai Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Moreninha do papai Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Seu sorriso me fascina Sua pele me domina Eu tenho muitos motivos pra me apaixonar Moreninha do papai O sofá barulho aí E essa vai pra minha galera de Minas Fumar Só quem sabe cantar aí É assim ó Olha o movimento que move o Brasil papai Vou ligar com meu amor de região Boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver E quando encerra a ligação Ligo o som do meu carrão E a galera vem comigo, hoje tem baladinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, baladinha Oh, tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, baladinha, ba, ba, baladinha Oh, tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Oh, mas a galera anda dizendo que eu tô dominado Eu reconheço, mas vou dar um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, tô preparado Eu pego o telefone, eu faço a ligação Eu vou ligar com meu amor, dizer te amo Boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver E quando encerra a ligação, ligo o som do meu carrão E a galera vem comigo, que hoje tem baladinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Oh, tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, baladinha Oh, tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, baladinha Pra ficar bonito, mãozinha lá em cima, show! O que é do homem, o bicho não fome quando é A mulher, vambora Essa galera anda eu dizendo que eu vou dominado Eu reconheço, mas não dava um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, tô preparado Eu pego o telefone, eu passo a ligação Baixão, sobe a banda, sobe a galera E aí, e quando encerra ali, liga o som do meu carrão E a galera vem comigo que hoje tem baladinha Bala, baladinha, bala, baladinha Tem um whisky, tem a rocha, tem um monte de gatinha Bala, baladinha, bala, baladinha Oh, tem o whisky, tem a rocha, tem um monte de gatinha Bala, baladinha, bala, baladinha Oh, tem o whisky, tem a rocha, tem um monte de gatinha Bala, bala, baladinha Meu solinho, meu solinho Valeu, meu solinho Valeu, meu solinho Valeu, meu solinho Ela rejeitou meu coração, mas a cachaça me aceitou De dia ou de madrugada, ela acompanha minha dor Ela rejeitou meu coração, mas a cachaça me aceitou De dia ou de madrugada, ela acompanha minha dor Já são duas da manhã, um copo cheio, mas o coração vazio E a garrafa pelo meio, não guarda segredo E é por você que eu não durmo e bebo Aonde eu vou, eu levo minha cachaça na mão E você no coração, acompanhando a solidão Aonde eu chego, arregaço o som Depois eu pra adorar, aumento o sono do paredão Aonde eu vou, eu levo minha cachaça na mão E você no coração, acompanhando a solidão Aonde eu chego, arregaço o som Depois eu pra adorar, aumento o sono do paredão Ela rejeitou meu coração, mas a cachaça me aceitou De dia ou de madrugada, ela acompanha minha dor Ela rejeitou meu coração, mas a cachaça me aceitou De dia ou de madrugada, ela acompanha minha dor Já são duas da manhã, um copo cheio, mas o coração vazio E a garrafa pelo meio, não guarda segredo E é por você que eu não durmo e bem Aonde eu vou, eu levo minha cachaça na mão E você no coração, acompanhando a solidão Aonde eu chego, arregaço o som E ponho pra adorar, aumento o sono do paredão Aonde eu vou, eu levo minha cachaça na mão E você no coração, acompanhando a solidão Aonde eu chego, arregaço o som E ponho pra adorar, aumento o sono do paredão Aonde eu vou, eu levo minha cachaça na mão E eu vou, eu levo minha cachaça na mão Isso tá ficando doce na sua boca, amor Todo mundo quer, mas eu não dou Só dou pra você amor Só vou ser merece o meu sabor Vou tá pensando que eu sou biscoito Comi um em oito Mas o gosto que eu tenho ninguém tem Mas o gosto que eu tenho ninguém tem Só você merece o meu amor Só você merece o meu amor Isso tá ficando doce na sua boca, amor Isso tá ficando doce na sua boca, amor Todo mundo quer, mas eu não vou Só tô pra você, amor Todo mundo quer, todo meu sabor Vou tá pensando que eu sou biscoito Comi um em oito Mas o gosto que eu tenho ninguém tem Mas o gosto que eu tenho ninguém tem Só você merece o meu amor Só você merece o meu amor Valeu minha galera Obrigado pelo carinho de vocês Bora de sucesso aí! Prometo Você chorar Se é pra falar de amor A gente fala! Vambora! Essa noite eu tive um sonho e você não estava mais aqui Amor E a saudade e as lembranças que você deixou em mim Eu ainda sinto o seu cheiro, o seu caifão e o seu cabelo na minha roupa Eu lembro quando eu te dava um beijo você ficava louca Vem me amar Vem me amar, amor Esquece o que passou Vem me amar Eu juro não vou mais fazer você chorar Prometo Se você voltar e o paro de beber O nosso água tem que permanecer Prometo fazer tudo pra você voltar Te dou o céu e as estrelas, a lua e o mar Eu encontrei aquele disco de vinil Que a gente ouvi em fevereiro, em abril Te ofereço essa canção com muita cor Pra você voltar, amor 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 Eu sou o meu coração Vem me amar Eu juro não vou mais fazer você chorar Prometo Se você voltar e o paro de beber E o nosso água tem que permanecer Prometo fazer tudo pra você voltar Te dou o céu e as estrelas, a lua e o mar Eu encontrei aquele disco de vinil Que a gente ouvi em fevereiro, em abril Te ofereço essa canção com muito amor, pra você voltar, amor Amor, amor E o número do sucesso é 7391693794 Fala com o Rodrigo Ferraz, se é pra falar de amor, a gente vai E eu acho que papai me fez dentro de um canabial Por isso nasce doce, sul do lido, que leca, sentindo o look Cabelo arrumado, já corre minha beira, o sabor é sucará Eu gosto de pé, tô sempre em uma boca, sinto o denostrado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim, tem sempre mais de cinco dando em cima de mim Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim Agora fica doce, a mulherada tá afim Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim E é por isso que eu sou doce, rapaz E eu acho que papai me fez dentro de um canabial Por isso nasce doce, sul do lido, que leca Já corre minha beira, o sabor é sucará Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim É por isso que eu sou doce, rapaz Se liga no compasso que agora vou mostrar Swing diferente pra galera delirar Essa dança é muito louca, todos fazem o movimento Agora entre no clima, todo mundo vai mexendo Toma, 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 toma Se você quer, toma, 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 toma Vambora! Se liga no compasso que agora vou mostrar Swing diferente pra galera delirar Essa dança é muito louca, todos fazem o movimento Agora entre no clima, todo mundo vai mexendo Se liga no compasso que agora vou mostrar Swing diferente pra galera delirar Essa dança é muito louca, todos fazem o movimento Prepara, prepara aí, vai! Toma, 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 toma Se você quer, toma, 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 toma Se você quer, toma, toma, toma Toma, 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 toma Se você quer Meu solinho, meu solinho Cadê o vinte e um dessa galera aí? Valeu, valeu, seu valeu Bora, vamos com o preço aí, vai! Se liga no compasso que agora vou mostrar Swing diferente pra galera delirar Essa dança é muito louca, todos fazem o movimento Agora entre no clima, todo mundo vai mexendo Se liga no compasso que agora vou mostrar Swing diferente pra galera delirar Essa dança é muito louca, todos fazem o movimento E agora? E agora? Se você quer, toma, 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 toma Se você quer, toma, 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 toma Se você quer, toma, 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 toma Se você quer, toma, 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 toma Toma, toma, toma aí, a mulher Joga no balanço Joga no balanço Eu vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Quando eu era pequeno Eu quase passei mal Minha mãe se confunde Passou açúcar no meu Quando eu era pequeno Eu quase passei mal Minha mãe se confunde Passou açúcar Eu vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Quando eu era pequeno Eu quase passei mal Minha mãe se confunde Passou açúcar no meu Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Eu quase passei mal Minha mãe se confunde Passou açúcar no meu Passou açúcar no meu Passou açúcar Vem Vai Vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Vou vender minha picape Vou morar no cabaré Certeja bem gelada É arrudeado de mulher Joga no balão só aí Vai Joga no balanço Bota o rolo com o pressão É barriga Fugora Bola relembra os elestinos Quando ela chega Balanço estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quando ela chega Balanço estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quero ser seu eterno amante Lucas, vim de prazer Com seu corpo e coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Lucas, vim de prazer Com seu corpo e coladinho Quero dançar com você Loura ao son arts Joga monsanto Silêncio lá em cima, balança aí Olha o barco que me leva, ei pai Vambora Baixinho minha banda, bota baixinho Só minha galera quem sabe canta aí Minha galera lá do meio, lá do meio e aqui na frente Vambora Fica mais ou menos assim, só quem sabe canta Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar lá no céu da sua boca Prepara o movimento, prepara o movimento Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar lá no céu da sua boca Prepara o movimento, prepara o movimento Segura na cintura dela, vem, encaixa na cintura dela 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 Segura na cintura dela Vem, encaixa na cintura dela Vem, encaixa na cintura dela Segura na cintura dela Segura na cintura dela Vem, encaixa na cintura dela Vem, encaixa na cintura dela Vem, encaixa na cintura dela Obrigado.